Mãe e filho perderam a vida em um acidente de trânsito no estado da Bahia. Uma das vítimas era policial militar na cidade de Pedraçu, no Vale do Jequitinhonha. Quem tem os detalhes desse caso lamentável é o Fantone Pesso. Fantone, eu, Fantone, Fantone. Eu vi a imagem do carro ali, rapaz, não dá nem pra identificar a marca modelo, meu Deus do céu. É, Nicomédi, serão enterrados, desde distantes, a qualquer momento, na cidade de Brumado, no sul da Bahia, a agente de trânsito Clédileia Aguiar de Amorim Silva, de 46 anos, e o filho dela, Anderson Yuri Amorim. O soldado Amorim era militar de Minas Gerais, prestava serviço no 44º Batalhão, tinha comunidade, a companhia de polícia militar na cidade de Pedraçu. Era uma pessoa, estava no seu primeiro ano de atividade, Nicomédi, no primeiro ano como policial militar, e tinha boa disposição para o trabalho, era muito querido na tropa, mas, infelizmente, ele perdeu a vida nesse acidente na BR-116, próximo a Tantelândia, em Vitória da Conquista. O acidente aconteceu na tarde de segunda-feira, o carro era dirigido pela agente de trânsito, pela Clédileia, ela era agente de trânsito da Prefeitura Municipal de Brumado, era uma pessoa muito ativa, trabalhava nas atividades de prevenção, tinha bom relacionamento com os usuários, e eles estavam dentro do que restou, eles estavam nesse carro, que ficou totalmente esmagado pelo caminhão. As circunstâncias desse acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal. O que aconteceu? Por que esse veículo, esse caminhão, bateu de forma tão violenta contra o automóvel que era dirigido pela agente de trânsito, que tinha como passageiro o próprio filho? Então, uma tragédia em família no primeiro dia do ano, para começar o ano, Nicomédi. E essa família, então, a família civil e a família policial militar, nesse momento, inclusive, autoridades do 44º Batalhão que estão a caminho do local do enterro das vítimas para prestar as últimas homenagens, e aí a gente fica, Nicomédi, naquela pergunta. Por quê? O que aconteceu? As autoridades vão fazer a investigação. O local onde aconteceu esse acidente não poderia acontecer ultrapassagens. Então, o que aconteceu? Quem invadiu a pista de quem? Todas essas perguntas vão ficar por conta das autoridades. Mas isso aí é questão de inquérito. O que as pessoas mais querem, ou o que as pessoas mais queriam, que o acidente não tivesse acontecido, que mãe e filho estivessem bem, estivessem felizes com as comemorações da passagem de ano, do início do ano, e, infelizmente, os dois perderam a vida nesse acidente. E a gente pede, Nicomédi, aqui, a movimentação intensa de veículos nas rodovias da região, na BR-116, que as pessoas tenham prudência, tenham cautela. Todo instante a gente ouve falar de imprudência, de irresponsabilidade praticada por alguns motoristas que colocam em risco a vida de pessoas inocentes. Não estou aqui a culpar o motorista do caminhão ou dizer que é isso ou aquilo não. O que a gente está fazendo é alertar. É só o que nos resta, só o que nos permite o veículo de comunicação. É alertar, 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 pedir, implorar, para que os acidentes não aconteçam. Porque, afinal de contas, Nicomédi, nós também somos usuários das rodovias. O nosso trabalho, todos os dias eu saio de casa e peço a Deus que me proteja, inclusive dos perigos do trânsito, porque eu dependo do veículo para trabalhar. Então, essas pessoas que perdem a vida de forma precoce, então fica aqui o nosso sentimento à família, o nosso carinho, o nosso abraço à família da Cladileia, do Yuri, e pedir aos motoristas, usuários das vias, tenham, por favor, paciência, calma, tranquilidade, para que a gente não venha aqui trazer notícias como essa. Muito triste, né? Nosso sentimento aos familiares, né? Todos de Brumado aí, colegas de trabalho dela, né? Da agente de trânsito. E também nossos sentimentos aos militares, né? Que trabalhavam com Amorim e Pedra Azul, né? Suponho que a cidade de Pedra Azul também esteja num momento de luto e de tristeza em razão disso, né? Sobre detalhes do acidente, a parte de responsabilização, isso cabe à perícia que vai constatar, né? Se foi uma saída de pista decorrente de aquaplanagem, se foi uma ultrapassagem onde não devia, né? Se era um excesso de velocidade, né? E aí, para a família fica esse aborrecimento aqui, né? A gente falando em cima do acidente, né? Como hipoteticamente, mas na verdade, o que a gente está falando é porque nas estradas não aconteçam o tanto de morte que acontece, né? Parece até uma guerra nas estradas, né? São famílias que são ceifadas dias após dias, né? Estradas que matam, que ferem e que destroem famílias, né? A gente sempre falava isso aqui no Balanjo Geral. Obrigado, viu, Antônio? Mais uma vez, nossos sentimentos familiares.